Deixa eu viver a vida que eu quero Dessa vida eu nada espero Eu faço acontecer Eu deixo acontecer, eu faço o que eu quiser Se ontem eu chorei, agora eu tô de pé Eu quero deixar o mar elevar Tudo que me faz mal E mergulhar de cabeça Sem medo de afogar Sinto muito se minha atitude desaponta Sua opinião não tá pagando minha conta Deixa eu viver a vida que eu quero Dessa vida eu nada espero Eu faço acontecer Deixa eu viver a vida que eu quero Dessa vida eu nada espero Eu faço acontecer Vou deixar a vida leve igual Amar é baixar E temperar a vida com água salgada Sinto muito se minha atitude desaponta Sua opinião não tá pagando minha conta Deixa eu viver a vida que eu quero Dessa vida eu nada espero Eu faço acontecer Eu faço acontecer Deixa eu viver a vida que eu quero Dessa vida eu nada espero Eu faço acontecer Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau